Pessoal, vamos que vamos, que nós estamos na pegada segura hoje. Eu fiz questão de fazer esse videozinho aqui, e não é para ganhar like não, viu? É para mostrar para vocês como é dividido aqui as tarefas aqui em casa, eu e a Yara. A gente se divide assim no nosso trabalho do dia a dia. Eu vou limpando o sofá, eu vou pregando o chão, o material de limpeza aqui. Então é assim que aqui funciona, viu gente? Para as pessoas que gostam aí de falar o que não sabe, o que não vê, uma vai fazendo uma coisa, outra vai fazendo outra, e desse jeito a gente limpa a casa rapidinho. Vou botar aqui para vocês, a Yara ali limpando. Acho que alguém comentou aí que você trabalha aqui sem receber. Bota o seu mais para fora. Aí, pronto. Está aí, Yara está com o dela ligado aí, se ela trabalha sem receber aqui, ela pode falar, viu gente? Yara está à vontade aí para falar, Yara tem toda a liberdade aqui em casa, graças a Deus. Aqui é sem extinção, aqui não tem esse negócio, que a pessoa me ajuda aqui, vai ser tratada como empregada, vai almoçar depois, vai tomar café depois, não. Aqui a gente faz tudo junto. Aliás, ela toma café, ou toma comigo, ou toma sozinha, ou toma... Às vezes eu estou tomando café, chamo ela para tomar. Não, agora eu não quero não. Vai lá depois, toma o café dela sozinha, ou como que ela quer. Aqui eu falo para ela, o que tem para mim e minha mãe tem para você também. Aqui quando acabar para um, acaba para todos. Você fica à vontade aqui em casa? Até demais, né? A ousadia até demais, né? Pois é, gente, e aqui é a nossa vida. A nossa vida aqui é essa, viu? É dividindo as tarefas, é trabalhando em conjunto, né? Graças a Deus, está bem no trabalho. Eu não posso... Uma casa nesse tamanho aqui, nem eu aguento também, está limpando sozinha, e nem eu deixo ela. Aqui é tudo dividido, né, Yara? Fazemos as coisas juntas ou não? Só às vezes quando eu vou na rua, tratar de alguma coisa de cachorro, mercado, que aí você fica. E tem responsabilidade, sabe fazer, já sabe como eu gosto. Até o jeito do meu quarto, assim, que eu, né? Eu gosto de arrumar meu quarto, eu gosto de limpar meu quarto. Mas se ela limpa, ela já sabe o jeito que eu gosto. A coberta do jeito que eu gosto, os travesseiros do jeito que eu gosto de colocar. As minhas camisetas, ela sabe o jeito que eu gosto, então ela sabe fazer tudo. Mas não é porque tem uma pessoa aqui em casa que me ajuda, que eu vou tirar proveito dela. Não, jamais, nem dela, nem de nenhum, eu não tiro proveito de ninguém aqui. Eu acho que nos tempos de hoje, aliás, tenho encontrado muitas pessoas aí, né? Trabalho escravo, presa dentro de uma casa há mais de 35 anos, 40 anos. Aqui na Bahia mesmo, houve alguns casos, né? Houve alguns casos, acho que no Goiás também. Mas ninguém é bestoginão, viu, gente? Ela tá trabalhando sem receber. Não existe isso. Até os relógios aí, ó. Tô sem relógio aí, porque o que eu trabalho em casa parou, então. E os relógios querem trabalhar mais de graça, quanto mais as pessoas, né? Então, eu falei no vídeo anterior e volto a ressaltar aqui. Se essa menina fosse maltratada aqui em casa, logicamente, que ela não ia trabalhar, ela tem 18 anos, ela já pensa por si, tem a mãe dela, chegava na mãe dela e falava, ó, eu não quero ir mais pra casa de tia Adriana, que ela me chama tia, eu não quero ir mais pra casa de tia Adriana, porque tá acontecendo isso, isso, isso. Eu deixo ela super à vontade, né? Chega sete, sete e meia, chega oito, chega oito e meia, chega nove, aí se chegar nove e meia, eu já dou expulso. Eu falo de um bocado hoje, hein, nega? Vai fazer o que aqui? É ou não? É. Os cachorros meus, os cachorros nossos, é super acostumado com ela, adoro ela. Até a comida dos animais aqui, eu coloco junto, vai eu e ela. Só se eu tô fazendo a comida mesmo, eu falo, ô Yara, dá a comida ali aos cachorros. Se eu tô fazendo o almoço, se eu tô com alguma panela no fogo. Mas caso contrário, bora, Yara. Aí vai nós dois, eu pego a coisa vazia da ração, eu vou colocando, ela vai colocando pra um, vou colocando água, já vou fazendo isso, já. A gente organiza tudo em conjunto, tudo nós duas, pra não ficar pesado. Nem pra mim, nem pra ela. Não cansa eu, não cansa ela. Tipo, se a gente vai organizar a boa casa hoje, aqui nessa sala, minha mãe não fez as necessidades, ou xixi, alguma coisa, amanhã a gente vai, tava tudo cedo, fica todo mundo de folga, né, e aí já vai cuidar de outras coisas, mais levezinha, mas a gente tá sempre movimentando, ela vai embora mais cedo. Muitas vezes eu falo, ô Yara, já não tem mais nada pra fazer. Não, vou ficar um pouquinho aqui. Senta, fica conversando com mãe, assistindo televisão, né, às vezes eu viajo, eu falo, ô Yara, quando terminar aí tudo, deu comida à mãe, vai dormir, vai assistir televisão, dentro lá do sofá, espera eu chegar. E é isso, gente, que acontece, tá bom? Às vezes as pessoas criticam, sem saber o que passa dentro de uma casa, né, eu não sou nenhuma criança, e aproveitar das pessoas, jamais, Deus me liga, né, já foi duas vezes comigo, pai tá boa, né, pai, ô Yara, eu peço a mãe dela, vamos pra você me ajudar lá com mãe, que ela sabe lidar, né, quando minha mãe tá, aquele dia bem xingando mesmo, principalmente xingando a minha pessoa, aí ela entra em cena, e sabe, né, contornar as coisas com mãe, mãe, aí fica amiga dela, muitas vezes não é amiga dela, é minha, aí xinga ela, mas como ela já sabe do problema da minha mãe, não liga, tem pessoas, né, como eu vi um comentário que uma mulher falou assim, ah, tinha uma pessoa aqui que me ajudava, mas não ficou, porque não aguentou o meu pai, e disse, não, Yara, tira de boa, tira de venta, né, e a casa é grande, a minha mãe tá lá, tá deitada, tá dormindo, né, então deixou ela super à vontade, pra ela fazer o que quer, e é isso, gente, né, até do Ministério Público falaram em me levar, porque, aí a Yara vai dar queixinha minha quando sair daqui, ó, tia Adriana não me pagou não, eu tava trabalhando, tia Adriana tava com chicote, me batendo lá pra me trabalhar, você tá mais ou menos enrolada, hein, Cusca, Cusca quer casar, gente, eu vou contar a novidade, pode, aí a cara de felicidade, é, quer casar, vai casar, quando tiver 18 anos, olha aí, ela já queria ir agora, né, mas a mãe não quer deixar, ela gosta de uma pessoa aí, e botou na cabeça que quer casar, a única coisa que eu falo a ela é, o conselho que eu dou, né, termine seus estudos, não faça isso, mas botou na cabeça que quer, que quer, que quer, ninguém tira da cabeça, então cada cabeça é seu guia, de por mim, ela estudava, se formava, né, pra ir morar com o homem, ter uma formação dela, mas ela não quer, é isso que ela quer, é isso que ela botou na cabeça, então cada cabeça é seu guia, o mundo ensina, eu também saí de casa, eu saí muito cedo, saí com 17 anos, né, mas a gente que já tem uma experiência assim, a gente dá o conselho pra quê? Pra um bem, né pessoal, a gente dá o conselho pra um bem, não quer, tá dando cabeçada, tipo, eu dei cabeçada na minha vida, aí eu não vou dar conselho pra ela, ó, vai, que vai assim, porque, não, eu queria que ela estudasse, se formasse, depois, pensasse em casamento, mas não, aí não tem quem tira, dá a cabeça, ela quer casar, então se casar é bom, vai minha filha, vai, casa, seja feliz, não posso desejar o mal a ela, nem a ninguém, seja feliz, se der certo, felicidade, se não der certo, volta, tem a casa da mãe aí, tem a casa do irmão, tem a casa da irmã, os parentes moram tudo aqui, e é isso, né, minha casa vai estar sempre de portas abertas, pra ela, pra família dela, e ela sabe disso, como eu falei, no outro vídeo, a mãe dela já trabalhou aqui comigo, sabe o meu sistema, conhece o meu sistema de trabalho, né, graças a Deus, as pessoas que por aqui passam, eu respeito muito, as pessoas aqui, em trabalho, eu trabalhei 12 anos, em casa de família, em Portugal, 12 anos, né, e, algumas vezes, exploraram de mim, muitas vezes, exploraram da minha pessoa, e eu sabia que estava explorando, mas a gente brasileiro, ilegal, querendo vencer na vida, querendo, eu acho que todo sonho de um brasileiro, é ter uma casa, e quando eu saí daqui, eu falei, eu vou comprar minha casa, com dois anos lá, eu consegui comprar minha casa, né, já contei isso pra vocês, eu consegui comprar minha casa, foi a melhor, a maior felicidade da minha vida, não tive condições ainda, de arrumar, de fazer uma reforma, mas pelo menos a minha, no dia que minha mãe fechar os olhos aqui, isso aqui vai ser de herdeiro, claro, eu tenho o meu cantinho, eu tenho a minha casa, fé ou bonita, é minha, eu não vou pagar aluguel, então é um sonho de todo brasileiro, né, então a gente, muitas vezes, a gente engole algum sapo, algumas rãs, algumas cobras, pra poder, a gente, vencer na vida, é isso gente, e, e é isso, eu desejo que todo mundo fique bem, eu acho que eu vou ser a madrinha do filho dela, quando ele estiver, com certeza será eu, não sei, se o pai não implicar, que o pai é meio encrenca comigo, é que eu sou de falar a verdade, entendeu gente, então eu acho que ele, é, ele é meio encrenca comigo, mas a parte dela é eu, que você é a madrinha, com certeza, quando ela ter o neném lá, ficar gravidinha, tia Adriana, tia Adriana, tu vai ser a madrinha, vai botar o nome de Adriano, Adriano, você tá valendo a tia Adriana, pois é pessoal, então é isso, tiramos as dúvidas, qualquer dúvida, estamos aqui pra responder, pra falar, vamos lavar a casa toda, já tá toda molhada, vamos fregar, estamos limpando tudo, pra deixar em ordem, deixar organizada, a nossa vida é essa, né, mas que não é muito, com duas pessoas aqui, eu frego, ela puxa, já veio com um pano, já vou, ponto, a casa tá limpa, cheirosa, e pode receber qualquer pessoa, tá certo, gente, um beijo grande e carinhoso, muito obrigada aí, pela atenção de vocês, né, quer dizer alguma coisa pro povo, quer convidar o povo pro seu casamento, não quer não, é muita gente, mas se quiser mandar, ou ele se mandar presente, você aceita, presente de casamento, então tá bom, presente de casamento pra Iara, viu gente, tchau pessoal, beijo grande e carinhoso, fiquem com Deus, fiquem na santa paz do Senhor Jesus, e que Deus aí proteja todos nós, vamos que vamos, e que Deus aí proteja todos nós,